Estamos aqui na companhia do ator e diretor Arikos Lógari. Prazer, prazer é todo meu. E na estreia do espetáculo, que me deixou muito entusiasmado, porque todos que admiramos a obra do Van Gogh e toda a trajetória artística de Antoine Arthor, e há uma ligação muito grande nesse espetáculo, desses grandes artistas. Eu gostaria de começar até essa primeira pergunta citando o Arthor no texto, no ensaio dele, Van Gogh suicidado pela sociedade. Ele diz em determinado momento, em todo alienado existe um gênio não compreendido, cujas ideias brilhando na sua cabeça apavoram as pessoas, e que somente pode encontrar no delírio uma fuga às opressões que a vida lhe preparou. Como é que nasceu essa ideia de você assinar a dramaturgia junto com o ator Marcelo Aquino, de Van Gogh e com o pensamento de Arthor? Bom, a gente sempre conversou muito sobre o Antoine Arthor, sempre porque eram admiradores dele, independente do Van Gogh. E aí a ideia era, vamos fazer um espetáculo sobre o Antoine Arthor, seria legal. Vamos trabalhar, pegar algumas coisas, quando lemos o Suicidade da Sociedade. E aí você, pô, é super legal juntar Van Gogh com o Antoine Arthor. Essa foi a base da história, né? E aí nós, claro, lemos o ensaio dele, o Suicidade da Sociedade, e achamos que ali tinha um bom material para a gente transformar numa peça de teatro. Isso foi um ponto de partida, porque nós também admiramos profundamente o Arthor e o Van Gogh, naturalmente. Existem muitas coincidências significativas na trajetória, por exemplo, até a relação deles com os médicos. Em determinado momento, o Arthor diz que o doutor Gachet foi um dos responsáveis, né? Porque depois de um encontro que o Van Gogh teve com ele, dois dias depois, houve o suicídio do Van Gogh. Ele acusava o Gachet de não... do gênio de Van Gogh e da pintura do Van Gogh o incomodar profundamente. Ele queria endireitar a cabeça do Van Gogh e endireitar a pintura do Van Gogh. Mas ele também tinha um médico, que também... então olha quantas coisas... Pode que, são comuns, né? Não, e outra coisa que também nos deixou muito fascinados, porque o Arthor fala muito disso, de como a loucura é mal cuidada pela sociedade, como a sociedade em geral trata os loucos como marginais, como pessoas que não têm menor valor. E a base do artigo dele é esse, porque ele pegou o Van Gogh, o cara é um gênio da pintura. E na peça a gente trata isso mesmo, especialmente no mundo hoje. Por isso que a peça ganhou uma atualidade, assim, assustadora, porque a gente tá vendo, é só olhar os telejornais, ler os jornais, ver as coisas que vão acontecer, você diz, caraca, todo mundo piou, né? Tá todo mundo maluco. E, teoricamente, estão certos, estão tomando atitudes certas. E aí as pessoas dizem que... Porque são protegidos pelas instituições. É, tem isso também, é uma série de coisas, uma coisa comportamental, né? O homem chegou a esse ponto, houve um desvio em algum ponto da história da humanidade, e chegou a esse ponto de achar que você toca um problema com o vizinho, que você quer, você pega um revólver e mata o vizinho, etc. Ele tá falando no sentido mais alto da história, né? Então, sobre esse aspecto, a pergunta-chave que o Arthur faz no artigo dele, que aí o louco é Van Gogh, ele falou isso há, sei lá, 50 anos, não mais, 70 anos atrás. Parece que esse foi o último ensaio do Arthur, em 1947. 47, né? Exatamente. E morreu em 1948, então foi uma exposição que teve lá, no Roger Rick, todo mundo... Aí sugeriram pra ele, né? Pois é, e aí ele foi solicitado a escrever, ele escreveu, e aí colocou dessa maneira, porque ele também sofria com isso. Ele era uma pessoa considerada louca, considerada uma pessoa totalmente marginal. E ele fazia coisas incríveis, coisas absolutamente geniais, apesar do comportamento dele, que era meio assustador, a maneira como ele se comportava. E uma coisa que eu descobri, né, porque quem gosta, né, a gente vai lendo, aquele diretor alemão, o Fassbinder, ele... Olha as coincidências, né? Ele morreu com a mesma idade de Van Gogh e também pela overdose que matou o Arthur. E um dos filmes dele, ele cita uma obra muito famosa do Arthur, que é o Teatro e o Seu Duplo. Ele chega a ler trechos desse no filme dele. Então você vê como é que as coisas vão se amalgamando, né? As personalidades incompreendidas vão se encontrando através dos tempos, né? Exatamente, é isso mesmo. E o Arthur é impressionante, que ele era considerado louco, considerado um cara inteiramente fora de si, e como até hoje várias das coisas que ele escreveu, várias das teorias que ele tinha a respeito do teatro, que, aliás, a gente fala muito sobre isso na peça também, como tem vários diretores importantíssimos que se baseiam nas teorias do Arthur para criar os seus espetáculos, né? Então, ele tem ideias sobre o teatro que são absolutamente fantásticas. Além da relação dele com o Van Gogh, claro, ele era um diretor de teatro, caramba, desculpa... Não tem problema, não. Eu esqueci de desligar, desculpa. Não, tem problema. Bom, enfim, então é isso, essa coisa dele do teatro, a maneira como ele encarava o jeito de se fazer teatro, é como é atualíssimo, né? É perfeito, e vários diretores ainda usam essa choriza, ainda não, usam essa choriza e vai se usar durante muito tempo. E como aqui no Brasil a gente viu que Lise da Silveira, né? No livro dela, Imagens do Inconciente, ela cita o Arthur, né? O ser tem estados inumeráveis e cada vez mais perigosos, né? Exatamente. E como ela faz essa humanização, resgatando o trabalho da pessoa delirante, através da arte, trazendo ela a consciência. Exatamente. A gente fala disso também na peça, né? Porque era um... Morreu gente pra caramba, né? Que eram considerados loucos, que eram totalmente a parte da sociedade, né? E eram praticamente assassinados, eram mortos. Torturados, a eletroconvulsoterapia sendo usada de forma selvagem, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, é uma coisa que hoje em dia ainda não está totalmente resolvida. Acredito ter melhorado um pouco, né? Mas, ainda assim, ainda se tem um certo preconceito, né? De não aceitar. Especialmente na área da criação do teatro, da pintura, de uma série de coisas assim. E comportamental mesmo, a maneira como as pessoas se comportam, né? Você diz, caraca, o cara é louco. Então, deixa de lado. Não quero nem saber. E como é que foi assinar essa dramaturgia? Feito a quatro, mas você e o Marcelo Aquino. É, não, isso foi um trabalho que me deu muito bem com o Marcelo. A gente já trabalha junto há uns 15, 16 anos. E fizemos o Marcelo, a gente trabalha juntos. E a gente tem um entendimento muito grande. Ele fez uma versão dele, eu fiz uma versão minha. Aí depois a gente sentou e foi pensando aqui, pensando ali, e chegamos a um produto que ele combriu. Esse foi o processo do nosso trabalho. Porque a gente tinha visões assim muito parecidas. Muito parecidas. É, muito parecidas. Ah, que bacana. Agora, para os nossos seguidores de Vão Cultural, é convidá-los à temporada aqui no Teatro Coelhinho. É, isso aí. Nós estamos aqui no Teatro Coelhinho, às terças e quartas, às 8 horas da noite. E aguardamos vocês, por favor, se quiserem ver um espetáculo que tem uma qualidade muito grande e que fala de duas figuras importantíssimas na história da humanidade, né? o Van Gogh na pintura e o Arthur na literatura, no teatro, especialmente. E acho que é importante a gente tomar conhecimento. Quem não conhece, tomar conhecimento. E quem já conhece, ver como é que a gente tratou a relação dessas duas figuras. Ok, Henrique. Muito obrigado por esse apoio. Obrigado a vocês. Muito sucesso no início da temporada aqui hoje. É isso aí. Obrigadíssimo. Valeu. Obrigado. Obrigado.